Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Pega as criancinhas pra fazer mingau Oi gente, espero que vocês estejam super bem Aqui tá tudo em cima Essa música que eu cantei agora Eu acho que todo mundo se lembra Todo mundo conta, todo mundo escutou Foi uma história escrita por um francês Que se chama Charles Perrault Aquele mesmo que escreveu O Gato de Botas E a primeira versão dessa história De Chapeuzinho Vermelho foi escrita por ele E hoje eu não vou contar a história pra vocês Seria muito besta de ficar aqui contando uma historinha pra vocês Mas não, eu vou contar a moral da história É super interessante, gente Saber a moral das histórias Porque os autores escrevem essas historinhas de criança Eu vou contar pra vocês, mas antes Eu gostaria tanto que vocês se inscrevessem no meu canal Tem 97 pessoas Eu quero que com essa história chegue a 100 Porque quando a gente chegar a 300 Vocês vão ter aquele presentinho O sorteio que está no canal Vocês vão lá naquele filme que tem escrito sorteio Se inscrevam, façam comentário E daqui a pouco quando a gente tiver 300 pessoas Vocês vão ganhar os 30 euros que eu prometi Chapeuzinho Vermelho é uma história bem naiva Que na primeira versão Ela terminou mal Porque na primeira versão de Charles Perrault O lobo come a menininha E pronto, acabou O fim é esse Isso quer dizer que a moral O bom quando tem uma moral É que os bons ganhem e sejam vitoriosos E que os maus Le méchant, como a gente diz Sejam punidos Mas a primeira versão de Chapeuzinho Vermelho O lobo foi quem venceu Essa primeira versão foi escrita em 1696 Mais ou menos Então o Charles Perrault pegou o contexto da época Depois, mais tarde, os irmãos Grimm adaptou E outras pessoas também adaptaram Mas eu vou começar com a versão de Charles Perrault E depois eu passo à versão dos irmãos Grimm E o que queria dizer Charles Perrault Quando ele se refere ao lobo mau Quando ele se refere a essa jovenzinha Em fase de adolescência Porque o vermelho vem simbolizar a adolescência A menstruação das jovens A paixão que nasce nessa época Porque o vermelho é paixão também E também o vermelho nessa história Para Charles Perrault Representa o viol Ou mesmo a agressão E o lobo O lobo representa os homens Os homens maus Porque todo lobo não é mau E todo homem também não é mau Deixamos o feminismo de lado nessa história Mas vamos falar da história contextualizada E Charles Perrault Ele queria mostrar o perigo Que essas jovens correm Quando elas facilitam na vida Ficam só Quando essas jovenzinhas vão em lugares ermos Sozinhas Elas correm um perigo Mas mesmo em casa Não precisa sair Mas mesmo em casa Elas estão correndo o perigo Tem lobo mau mesmo de casa Essa história pode até ser contextualizada Nos dias de hoje Com o incesto e etc E quando eu digo dentro de casa Eu quero dizer que o perigo Estava na casa da vovozinha E para Charles Perrault Quanto mais o lobo é gentil Mais é lá que mora o perigo Vocês se lembram na história Chapeuzinho Vermelho pergunta E esses olhos? Por que os olhos tão grandes vovozinha? Para te observar melhor Sempre com boas intenções Aqui tem um provérbio que diz O caminho do inferno é cheio de boas intenções Vocês podem ver que na primeira versão De Chapeuzinho Vermelho O pai é completamente abção Não existe essa autoridade paternal Existe a mãe E a mãe Ela é bem despreocupada Porque na primeira versão Ela não diz Não vá por esse caminho Vá por aquele Porque foi nas versões depois Que a mãe Orienta a filha E coloca a interdição A primeira versão De Chapeuzinho Vermelho A moral da história é essa O perigo que corre As adolescentes Em relação a certos homens E ele também quer representar Através dessa história Essa fase de transição Entre a infância E a idade adulta Que é uma fase super delicada Essa fase da adolescência Onde aparecem os primeiros amores Onde aparecem as primeiras puções Onde aparece essa vontade De independência De liberdade E agora eu vou falar dos irmãos Grimes Os irmãos Grimes Eles deram outra versão Outra moral Onde a história se termina bem Porque entra a autoridade O símbolo paternal Que é esse caçador Que vem salvar Abrir a barriga do lobo E tirar a vovózinha E tirar Chapeuzinho Vermelho Ainda vivas E nessa versão Dos irmãos Grimes A moral finalmente É que O perigo existe Mas a justiça Também existe E nessa versão Tudo termina bem Como toda história infantil A vovózinha é salva Chapeuzinho Vermelho é salva E elas foram felizes Para sempre Chapeuzinho bem obediente A vovózinha Que representa o símbolo Maternal Sempre se ocupando De Chapeuzinho Vermelho Fazendo os deliciosos bolos Deliciosos docinhos E esse caçador Que também Vem intervenir Como a figura paternal Mas que seja No histórico Na versão de Perrot Ou na versão Dos irmãos Grimes Esses três sentimentos Muito utilizados Na política Na igreja No sistema De manajamento Quando Na gestão De equipes São Três sentimentos Que é o que fazem parte Do sistema De manipulação Que é O medo A recompensa E a punição Em uma das versões Chapeuzinho Vermelho Foi bem prevenida Atenção Não passe por esse caminho Porque ali É muito perigoso E o que é que acontece Chapeuzinho Vermelho Ela toma Todo o seu tempo Comendo os bolinhos Que a mamãe fez Para a vovozinha E além do mais Ela desobedece Ela segue o caminho Que ela quer Ela procura a liberdade Essa coisa Que quando a gente Começa a ser adolescente A gente começa A procurar A liberdade Desobedecer o pai Desobedecer a mãe O medo A recompensa E a punição São sentimentos Utilizados Nas duas versões Porque São Esses sentimentos São sentimentos Que nos regimes Totalitários Na ditadura Porque fazendo medo É ameaçando De punição E de recompensa Aqueles que querem Desobedecer Que querem ser livres E etc Essa é a moral Da história De Chapeuzinho Vermelho Daqui a pouco Eu estou voltando Com outras curiosidades Bisu Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança